Eu gosto de desenhos animados, empinar pipa e jogar futebol na rua. Gosto de ver meus amigos e, puxa vida, como eu gosto de abraços. Gosto de carinho de mãe e de broncas de pai, porque muitas vezes é preciso. E gosto de apostar bolinha de gude no recreio da escola.